Salve! Saudações senhoras e senhores! Diretamente da Zona Norte de São Paulo, Brasil! É isso mesmo! Brasil! Pra ele é mais famosa do planeta! Ei! Sou camarada emicida, chega agora a bordo da nave, laboratório fantasma por aqui, Zé! Aperte o cinto e vem com nós! A viagem vai ser da hora! Uou! Ei! O Zé Fofinho, vai! O Zé Fofinho só pode falar Só falar! Mas o mundo todo pode ver Onde tiver, onde pisar Nós sempre vai seguir É isso mesmo, titio! O Zé Fofinho só pode falar Só falar! Mas o mundo todo pode ver Onde tiver, onde pisar Nós sempre vai seguir Tipo assim, a pampa de tanta fofoca Tamo na rua dando um salve É tipo a Dona Irã Saudosa, uma louca Canta a vida e conta as notas Zica, brilha e foca Espanto, filha da... As intriga desses pipoca Aí se arruma Sorri e acostuma Ganha grana Só pra mostrar que grana Nenhuma é pela arte Não pelos prêmios Pisa na Raiz, seu site Faz sua parte Vem, mantém a raiz Tipo gêmeo Mas quer carrão E mansão, João Por que não? Tá bem patrão de avião, João Por que não? Quer opção? Quer salmão, João? Por que não? Seu feliz Diz aí Por que não? Se no choro Foi nós também Por Deus Quase Hoje é esfriando a cabeça Aquecendo as nave Com a mente fétil A mil tipo um projétil É tio Mete o louco Que estouro Pra nós é pouco E as gola Bolo de listra Sinistra As lupa preta Vrá E os cordão à vista Vim deixar claro Que eu sou escuro Tesouro raro Num jogo duro Mas tô em campo Campo E os verme Tremem mais Vim com o Tecnobrega Da Gabi Amarão Orgulho preto Sorriso afronta Mas não é melhor Nem pior E nem da sua conta Vai O Zé Polvinho Só pode falar Só falar Mas o mundo todo O mundo todo pode ver O que tiver Pode pisar Mas sempre vai seguir Ei A rua é nóis O Zé Polvinho Só pode falar Só falar Mas o mundo todo pode ver O que tiver Onde pisar Mas sempre vai seguir É isso mesmo É isso mesmo É isso mesmo É isso mesmo Vamos voltar ao início Não escolhe fazer rap não Na moral O rap me escolheu Porque eu aguento ser real Como se faz necessário Tiozão Uns rima por ter talento Eu imo porque eu tenho uma missão Sou porta-voz Quem nunca foi ouvido Os esquecidos Lembra de mim Porque eu lembro dos esquecidos Aí Tipo embaixador da rua Só de ver o brilho No meu olho Os faltos já recuam E os cordeiros em pé De louco Gritando que tá pronto Eu vi Na de pegar o dinheiro Igual faz ponto Aqui tem-me um confronto E se me dá um desconto Aí Caminho nas calçadas Eu sempre nunca te vi Enquanto os otários Se acham Os valores se pegam Sopra pra quem tem falta Eu sei isso Pra mim não serve Não mano Não tô com os ermipanguando Montando as técnicas Os moleque Tão trampando Curando as leis Um bagulho eu sei Já que o rei Não vai virar humilde Eu vou fazer um humilde E virar rei Entenda nesse instante Essa cerimônia Marca o começo Do retorno Do império achante A tabaque São suar Como tambores de guerra Meu exército Marchando pelas ruas E terra Pra tirar medalha Do canário A senhora boa E triunfo mesmo Pra nós É o sorriso da coroa Mas quer mulher Sim Quer um dinho também Quer ver nossos neguinhos lá Vivendo bem Só quer ir pra mim A luta Vai além Quem pensar pequenininho Tio Vai morrer sem Não pode ser mais que alguém Não Só sair da lama Os que caiu Foi porque confundiu Respeito e fama Na minha cabeça Não existe equívoco ameno O jogo é sujo Vai ganhar mais Quem erra menos Eu fiz meu próprio caminho O meu caminho me fez Não é qualquer dinheirinho Que vai tirar a lucidez Que eu carrego na mente Tio Segunda chance É só no videogame Então é bom ficar ligeiro Na pista Pela vitória Pelo triunfo Conquista Sé pela glória Usa o meu trunfo Irmão A tua é a nós Voltamos de nós Brigamos por nós Na pista Pela vitória Pelo triunfo Conquista Sé pela glória Usa o meu trunfo Entendeu? A tua é a nós Voltamos de nós Brigamos por nós Bebe São tribos e ninigas Exércitos e fronteiras São guerras, são milhas quebradas São ruas e ruas Virando trincheiro Se tomar Nós vai cobrar Quer olho por ouro Dente por dentes Achar pé quente 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 Achar pé quente Esses moleque arrastaram Causaram Derrubaram a moto Bateram nos carros Tretaram castia Sarparam e festa é festa Fica na paz Tem mano que bebe demais Uns quer ser mais homem Que o outro termina Bem baixo do jornal Das mina dançando E do nada um estalo Ficou tipo um rinho É de galo Uma pá de ganso Uma erra quebrada Só rato cinza Pisando no calo Irmão é osso Tô ligado Não tô aqui de advogado Se tromba um irmão No apetite é o seguinte A zeda É embaçado E então merece um sumário truto Uma pá de filha da p... Tinha que servir de exemplo mesmo Pros pico pensando a conduta Então qual vai ser? Fala pra mim Cobra pesado os moleque assim A mesma história de sempre Que a gente parece que isso nunca vai ter fim Quebrada é quebrada Vários combates, irmão Cada um faz sua parte Vou falar pros seres Tem que aprender Tem mano que não tá pra debate Então tá na razão, mano Pega a visão que eu tô te passando E com a parte dessa história Não era só nós que tava se m... Então são trigos, inimigas Exércitos e fronteiras São guerras, sombrias, quebradas São ruas e ruas Virando trincheiros E se trombar Nós vai cobrar Que a ouro por ouro Vente e brudente A chapa é quente 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 A chapa é quente 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 A chapa é quente A chapa é quente A chapa é quente Pergunta, onde vai? Pergunta, onde vai? Considerado um dos artistas mais proessores da regração, o MC, que foi fez um novo acordo, representado em um festival, e suas regrações foram afirando. Foi, hein? Tem os pentes de imantidade de policiais que estão lá esperando. E esse é um mundo que eu gostaria de me dar. Eu nunca peguei na morte, agora sei pra onde eu vou. Sei que não foi sorte, sei que está onde eu tô. Não confie em ninguém, não. Pinheiro no bolso, meu bolso todo congelou. Foi antes do show, antes do show, bem antes do, antes do. Tava com meus bros, antes do hype, os in-vejou. Escapei da morte, agora sei pra onde eu vou. Sei que não foi sorte, sei que não foi sorte, sei que não foi sorte. Tava com o ar como catedrais. Sacro igual, mato igual corais. Tubarão morais de saberes orientais. Meu cântico fez do Atlântico um detalhe quântico. Busque-me nos temporais, vozes ancestrais. Não se mede coragem em tempo de paz. Caminho sob as águas da mágoa do sangue. Tava com essas regras que me impuseram. Era o nada, hoje eu guardo o infinito. Me sinto tipo a invenção do zero. Não sou convencido, sou convincente. Vê na rua que a rima fizeram. Pra base na pasta, o undão arrasta. Milhão me agasta, voa. Afasta, pasta, mente arrasta. Vibra, recalibra o um. Igual um cineasta, eu busco a festa. Eu busco a festa. Mira a testa, eu mando... Masta, eu decido se cês vão lidar com o king. Ou se vão lidar com o Kong. Ouro tipo asteca, vindo a vida seca. Tudo é o Saara, o Saara, o Saara. Abundância, meta. Tipo... Sou Thomas Sancara, que encara e repara. Vem que recém-nascido, secado de... Mescla de Vivara, Guevara. Lepara, minha caneta tá... Com a história branca. E o mundo grita, não para, não para, não para. Estou em pé. A Saravelha nessa caravela serve para velhas. Que encaram-se em perspectiva. Eu subo, quero tudo e ele chama de conceito. Eu penso que joga um jeito, pega a mão de... Falando através dos manos. Sou eu, mirando e matando a... Só quem brigou a morte pela Norte, saca. Nunca foi sorte de... Meto terno por diversão. É subalterno ou subversão? Tudo era inferno, eu fiz inversão. A meta é o eterno, a imensidão. Como a pele se acumula sobre a telha, Eu pastorei a negra, ovelha, que bagulho dispersa. Polinização, bauta, conversa. Até que nos chamem de colonização reversa. Diz-se... Não tem dor que perdurará. Muito ódio perturbará. A missão é recuperar, recuperar e empoderar. Já foram muitos anos na retranca. Mas preto não chora, mas não levanta. Não implora pinhar a bandeira branca. Não cansa, a garganta levanta. Não canta, não. Atenção. Menos agensão é opressão. Não tem outra opressão. Até tá tudo em braço, os lindos sem sabão. A partida agora é papo reto sem judei. Olha direto nos olhos do preto sem judei. Dizem que eu consegui, a meta pra mim nem tudo sai. Chegai, rimai, ganhai, sorrai. Escapei da morte. Agora sei pra onde eu vou. Sei que não foi sorte. Sempre que está onde eu tô. Não confio em ninguém, não. Muito menos do... Dinheiro no bolso. Meu bolso todo congelou. Foi antes do show. Nem antes do... Com meus bros antes do hype sem judei. Escapei da morte. Agora sei pra onde eu vou. Sei pra onde eu vou. Sei que não foi sorte. Sempre que está onde eu tô. Moriquinho pequeno. Com as vozes nas nossas trazes. Moriquinho pequeno. Cuidado na vozes dos ancestrais. Eu vou ter na vozes dos ancestrais. Eu vou ter na vozes dos ancestrais. Somos maior. Pois basta só. Só eu seguir. Era um cômodo incômodo. Sujo como um dragão de cômodo. Úmido. Eu. Homem da casa aos 6 anos. Mofo do canto. Todo TV engordo. Pronto pulou. Tímido. Somos reis. Mano, olhos são eletrosos. Sério. Tompa, trombo, corvos. Num cemitério de sonhos. Graças à lei. Planos. Troco de jogo. Vendo. Rolo. Pus a cabeça. Prêmio. Ingênuo. Corriu sorrisos. E falei. Vamos. É um novo tempo. Momento. Por novo. O sabor do vento. Eu me movo pelo solo. Onde reinamos. Pondo pontos finais da dor. Como Doriwa na dor. Somos a luz. Pode crer. Tamo construindo. Suponho ou não. Creio. Medo a mão. Em meio a escuridão. Pronto. Acertamos. Nosso sorriso sereno. Hoje. É o veneno. Pra quem trouxe tanto ódio. Pronto. É o veneno. Nada vai. Certo? Eu sei. Câncer. Quem morre ao fim do mês. Nossa grana. Ou nossa esperança. Delírio é. O equilíbrio. Entre nosso martírio. E a nossa fé. Foi. Conta migalha nos escombros. Lona preta esticada. Linchada no ombro. E nada vim. Nada. Enfim. Recria. Sozinho. Com a alma cheia de mágoa. E as panelas vazias. Irmão. Sonho imundo. Só água na geladeira. E eu querendo salvar o mundo. No fundo é tipo David Blaine. A mãe assume. O pai some de costume. No máximo é um sobrenome. Eu sou o terror dos clones. Esses boys conhecem mais. Nois. Conhece a fome. Então. Cerra os punhos. Sorria. Jamais volte pra sua quebrada de mão e mente vazia. Costuma vir de onde eu estou. Às vezes não tem motivos pra seguir. Então levante e anda. Vai, levante e anda. Vai, levante e anda. Vai, levante e anda. Mas essa que vai. Que o sonho te traz. Coisas que te faz. É o que te faz. Terceiro. Então levante e anda. Vai, levante e anda. Vai, levante e anda. Vai, levante e anda. Vai, levante e anda. Somos maiores. Somos maiores. Nos basta só. Nos basta só. Ei. 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 Presentemente eu posso me considerar um sujeito de sorte. Porque apesar de muito moço, me sinto são e salvo e forte. E tenho comigo que pensar em Deus. É brasileira ainda do meu lado. E assim já não posso sofrer no ano passado. Eu nem vem. Sam was expecting a moço. Estão cansados de mais. Estão cansados de mais. Estão cansados de de mais. Estão cansadas. Quando clems diez ampere. Estão cansados de mais. Ouixaки. Estão cansados de mais. Estão cansados de mais. Estão cansados de mais. Estão cansados de mim. Eu sonho mais alto que drones Combustível do meu tipo, a fome Pra arregaçar como um ciclone Pra que amanhã não seja só um ontem Com um novo nome O abutre ronda, ocioso pela queda Fim do mago amando, sou mais que essa Corpo, mente, alma, um tipo Ayurveda Estiloável, corro no meio das pedras Na trama tudo, os drama tudo Sou um drama tudo Conclama-se afastar da lana enquanto inflama o mundo Sem melodrama, busco grana e curso Capulana, as catanas, busca nirvana, é o recurso É o mundo cão, pra nós perder não é opção, certo? De onde o vento faz a curva, brota o pato reto Não deixo quieto, não tem como deixar quieto Figurinha premiada, brilho no escuro Desde a quebrada, vulso De gorra tudo, morros, camarada, tudo De peça no forro, os piores impulsos Só eu e Deus sabe o que é não ter nada, ser expulso Põe olhinhas no mundo, mas já quis Sem o toro, nossa vida não vai a de um cachorro triste Hoje cedo não era um hit, era um pedido de socorro Mano, uma cor é igual um tumor, envenena a raiz Onde a plateia só deseja ser feliz Saca, com uma presença aérea Onde a última tendência é depressão com aparência de férias Vovó diz, odiar o diabo é mó boi Difícil é viver no inferno E vem à tona, que o mesmo império canalha Que não te leva a sério, interfere pra te levar a lona Então repite, diz Tenho sangrado demais Tenho chorado pra cachorro Ano passado eu morri Mas esse ano eu não vou Se Deus quiser Tenho sangrado demais Tenho chorado pra cachorro Ano passado eu morri Mas esse ano eu não vou É isso Ano passado eu morri Mas esse ano eu não vou Permita que eu fale Não as minhas cicatrizes Elas são coadjuvantes Não melhor figurantes Que nem devia estar aqui Permita que eu fale Não as minhas cicatrizes Tanta dor roubar Nossa voz sabe o que resta de nós Alvos passeando por aí Permita que eu fale Não as minhas cicatrizes Se isso é sobrevivência Me resumir é sobrevivência Roubar o pouco de bom que vivi Por fim permita que eu fale Não as minhas cicatrizes Achar que essas mazelas me definem É o pior dos crimes É dar o troféu pro nosso algoz E fazer nós sumir Tenho sangrado demais Tenho chorado pra cachorro É isso Ano passado eu morri Mas esse ano eu não vou Seguindo em frente Tenho sangrado demais Levanta a cabeça Tenho chorado pra cachorro Entendeu? Ano passado eu morri Mas esse ano eu não vou Ano tenho sangrado demais Tenho chorado pra cachorro Ano passado eu morri Mas esse ano eu não vou Se Deus quiser Tenho sangrado demais Tenho chorado pra cachorro Tenho chorado pra cachorro Ano passado eu morri Mas esse ano eu não vou Satisfação senhoras e senhores Nossa nave decola Se despedindo nesse momento Seu camarada emicida Se vai agora A gente se encontra por aí Esse mudão louco Aqui na ilha ou fora dela A rua é nóis Valeu forte demais Laboratório fantasma Se despedindo por aqui Pai Se cuide Até a próxima Ano passado eu morri Mas esse ano eu não vou Tchau Tchau Tchau, tchau